Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá! Características da Estação Primavera já está modificando a paisagem urbana. Outro assunto que nós vamos abordar aqui na Vale TV é a compra de um sapato do presidente da República, Michel Temer, que está na China, no G20. O presidente comprou um sapato chinês e isso repercutiu bastante aqui na capital nacional do calçado. Vamos entrevistar o presidente da Bicalçados, Heitor Klein. A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo irá votar um projeto de lei do Executivo, certificando os proprietários de estabelecimentos comerciais ou de casas que tratarem bem as suas respectivas calçadas. E continua a série de entrevistas dos candidatos a prefeito aqui da nossa região. Depois de sabatinar os candidatos de Campo Bom e Estância Velha, nesta semana os candidatos do município de Sapiranga, capital do Vôo Livre, irão passar pelo programa Conexão Política. Estas e outras notícias aqui direto do Vale dos Sinos para o Jornal da RCT. Eu sou Zé Renato Oliveira. A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo irá votar um projeto de lei do Executivo, e no prazer de estar aqui na Escola do Chimarrão, com o senhor Pedro José, diretor executivo, cidadão emérito de Venâncio Aires, embaixador aí de Venâncio Aires. Tudo bem, senhor Pedro? Tudo bem. É minha satisfação. Mas eu vou fazer uma coleção. Não, coleção não, uma delação. Sim. Tu não disse meu sobrenome com medo de errar. Mas, Dante, eu ia te perguntar. Schwengberg. Show de bola. Fiz uma delação. Fiz uma delação. É isso mesmo. E eu gostaria que você tenha falado da fundação. Quando foi fundada a educação. A Escola do Chimarrão é uma ONG, né? Nós somos do município de Venâncio Aires. Sim. Que tem por objetivo fazer o resgate da cultura da erva mate, ou seja, os 500 anos do Chimarrão, porque antes de ter a palavra Brasil, já se tomava Chimarrão aqui. Depois, o aspecto social. Esta magia da integração. A importância do Chimarrão para harmonizar o ambiente, para ambientalizar. Quanto negócio, quanta amizade, quanto amor, quanto casamento. E quanta fofoca já foi feita na roda de mate, né? Tudo na roda do Chimarrão. Então, ele tem um apelo social muito forte. Depois, as propriedades medicinais da erva mate. A erva mate é a planta mais completa do planeta, em termos nutricionais e medicinais. Então, a gente tem um médico, que é o nosso vice-presidente, na ONG, do Instituto Escola de Chimarrão, que é um estudioso da erva mate. E é um pesquisador. Então, ele compila todos os estudos que saem pelo mundo. E nós divulgamos esses estudos, né? Depois, nós temos o chimarrão com arte, onde nós temos até 36 modelos de chimarrão, com destaque para o chimarrão, feito em 11 segundos. Que maravilha! E o Clube do Mate também organiza encontros? Bem, o Clube do Mate é uma comunidade da internet que veio participar conosco aqui. E o Wagner, que é de Florianópolis, ele veio para cá para divulgar o Clube do Mate dele. E ele se ofereceu para divulgar eventos, enfim, tudo relacionado a erva mente, relacionados tudo ao chimarrão, né? Então, ele ficou até hoje aqui conosco. Maravilha, o pessoal está acessando realmente aí nas redes sociais e tendo informações aqui da escola do chimarrão. Faço convite aí aos nossos gãos. O pessoal vem, com certeza, naquela rodada do chimarrão, trocar ideias, para conhecimento. Realmente reúne as pessoas. E a nossa bebida sabe nada, tipo, que é o nosso. Bem, então vamos fazer um convite para que as pessoas que puderem ainda vir à Expo Inter, que visitem o espaço da escola do chimarrão, que com muito orgulho nós dissemos que é um dos espaços mais visitados da feira, e procuramos que as pessoas que aqui vêm, que vêm, para que elas saiam daqui enriquecidas com algum conhecimento, com alguma satisfação maior do que simplesmente visitar o parque. Então, fica aí o nosso convite, a nossa localização, fica na quadra 13 e fica na descida da rampa, aqui no Parque Assis Brasil. Vamos todos, então, celebrar com os amigos o bom chimarrão. Um prazer em estar com o senhor. O senhor Pedro, muito obrigado. O sucesso sempre. Da mesma forma, tudo de bom. Felicidades e obrigado pela oportunidade. Igualmente, o senhor Pedro, a escola do chimarrão é sucesso, é trio legal. A chuva até espantou o público, se comparado com a Expo Inter do ano passado, que teve 100% dos dias com sol. Mas foi só ter os equipamentos certos para enfrentar a garoa no final de semana. Protegido, capa de chuva, guarda-chuva, aproveitando a feira muito bonita. Além disto, dentro dos pavilhões, estava tudo sequinho. Muita gente aproveitou para estar perto do clima do campo, ou dos costumes do nosso estado. O Rio Grande, né? Hoje, aqui, mostra todo o estado, a produção. As crianças, por sua natureza curiosa, só queriam saber dos bichinhos. Deve ter neirinho mamando. E outro, tranquilo, pousando para várias fotos. O Lucas adorou as diferentes ovelhas. Tem peluda, grandona e sem pelo. E como já não tinha mais prova, o final de semana foi mesmo de exibição, para as grandes campeãs da Expo Inter. A Granja Maravilha, de independência no noroeste do estado, por exemplo, arrecadou 14 rosetas na raça Jersey, para a recompensa de toda a dedicação do seu Eliomar. A gente se dispõe a ficar totalmente, 24 horas com os animais, 48 horas com os animais, para a gente poder preparar, para mostrar para o público, qual é a criação do galo de Jersey. Então, a gente ama essa raça e continuam amando e vão amassem, porque é um animal que a gente tem prazer de cuidar, porque é dócil. O José também volta feliz para o Paraná, pois a égua Ferreira de los Campos foi a grande campeã entre as fêmeas do freio de ouro. Um trabalho que vem de anos, né, a gente vem fazendo e com certeza chegar ao freio de ouro e ganhar na raça é o prêmio máximo que tem, né, e muito feliz. Agora, movimento mesmo, teve o pavilhão da agricultura familiar. Afinal, ninguém é de ferro. Suco e vinho orgânicos, queijo, erva mate, pão e cucas caseiros, salame e embutidos. Delícias que, para muita gente, remete a lembranças. Quando a gente vem aqui, realmente a gente relembra o passado e a infância. E um salame puro desse não é em qualquer lugar que se encontra. E para aquecer as promoções de fim de feira, o seu Jair foi para o corredor. Distribuir o fruto do trabalho de uma família inteira dedicada do plantio à comercialização de seus produtos. Isso aqui é um produto que é feito artesanal, que a gente trabalha ele numa época especial também. E um produto que é tão gostoso que ninguém sabe. E para quem acha que os produtores, empresários, pecuaristas e todos os envolvidos nesta grande festa acabam cansados depois de nove dias de Expo Inter, pensem na disposição para assar mais um dos incontáveis churrascos da feira. Isso é um prazer que nós temos de estar no meio dos nossos amigos, fazendo novas amizades. Cada ano que passa, para nós é um orgulho de vir apresentar os animais que nós temos produzindo, preparando. Aqui é a vitrine, onde nós temos que mostrar o nosso serviço. Chiquita prepara um mate, eu amo esprozear um pouco. Há quanto tempo, chiquita, que vivemos um para o outro, que lembra a chiquita velha? Há quanto tempo... Dona Antônia tem 88 anos e já enfrentou o câncer duas vezes. Foi no mamilo esquerdo e no pulmão. Ela se tratou e há dois anos leva uma vida normal, fazendo apenas exames de revisão. Mas nem todos os pacientes têm a mesma sorte. No Brasil, as mortes por câncer correspondem a 16,46% do total, conforme informações do DataSus. Já no Rio Grande do Sul, o índice é maior, chega a 21,64%. Em 124 cidades gaúchas, incluindo Caxias do Sul e Gramado, a doença ultrapassou os problemas cardiovasculares e se tornou a principal causa de óbito. Uma das explicações estaria na longevidade. O Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil com a maior expectativa de vida, tanto entre homens quanto em mulheres. E câncer é uma doença particularmente comum. Quanto mais idoso, maior o risco de câncer. Porque pelo próprio mecanismo de ação que leva ao câncer, ele tem a ver com o envelhecimento das células. Hábitos alimentares ruins, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro, também são fatores de risco comuns no estado. O destaque negativo fica por conta do tabagismo. O câncer que mais mata o homem, e um dos principais que mais mata a mulher, é o câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, uma parte enorme, nos homens a gente sabe, 90% está associado ao tabagismo. Infelizmente, o nosso estado é um estado com a maior prevalência de tabagismo no país. Para diminuir a letalidade da doença, prevenir é fundamental. Dona Yves descobriu o problema na mama, quando o câncer ainda estava no início. No exame de rotina que eu fui fazer, e daí o médico resolveu fazer uma biópsia. E foi identificado, então, que eu estava com carcinoma de mama, né? E daí, a partir desse momento, se iniciou o tratamento. A postura do paciente também pode ser um fator decisivo para o tratamento. Quem encarou a doença, conta o que mais ajudou. O apoio familiar. Meu esposo está sempre junto, me acompanhando, comigo, meu filho também. Então, sempre a minha família é fundamental. Esse apoio para a recuperação da gente, da autoestima, e não se abalar com a doença. E a fé, né? A gente se agarra, assim, em todos os santos e busca, assim, na fé, a força para não desanimar. Porque a gente não tem escolha. É desistir ou viver, né? E a leitura traz benefícios, muita gente sabe. Às vezes, tu não sabe o que está acontecendo no mundo, e tu faz muita coisa de errado. Então, tu lendo um livro, tu está aprendendo, e não paga nada por isso também. O que os livros ainda não mostraram é que a leitura também tem efeitos na longevidade. Uma pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, feita com mais de 3.600 pessoas acima de 60 anos, mostra que vive mais quem lê mais. Os pesquisadores dividiram os entrevistados em três grupos. Os que não leem, os que leem até 3 horas e meia por semana, e os que leem mais do que isso. Também consideraram informações como renda, prática de exercícios físicos e alimentação. E concluíram, quem lê mais pode ganhar até dois anos de vida. Mas por que isso acontece? O diretor do Instituto de Geriatria da PUC afirma que nos idosos a leitura estimula habilidades como memória, visão espacial, reconhecimento de estímulos e a capacidade de executar ações do dia a dia. Nós já sabemos de longa data que existe um benefício para a cognição. Ora, o indivíduo que, vamos dizer assim, que é mais inteligente, que lê mais livros, é mais informado e consegue aplicar isso nessa vida real. Segundo a pesquisa, os resultados são melhores para quem lê livros e não revistas e jornais. Boa notícia para a Rosemary. Eu tenho um prazer pessoal de ler. Agora, a senhora sabia que também vai trazer saúde, longevidade? Ah, muito bom. Melhor ainda. Eu fico muito contente por essa informação, até porque eu tenho a certeza que estou num bom caminho. César Schirmer disse que prefere a expectativa negativa dos críticos para surpreender. Estou certo que com a minha experiência política e administrativa e com o talento, o conhecimento técnico dos servidores da Secretaria da Segurança, nós vamos fazer uma belíssima e positiva simbiose, uma soma. Diante de um processo, tu tem duas soluções. Outro manda pelos caminhos normais e leva 30 dias para passar de uma sala para outra. Outro bota embaixo do braço e atravessa a sala e resolve num dia. Pois eu vou escolher a segunda opção. Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP apresentaram as principais ações e números do setor. Hoje foi a primeira reunião conduzida pelo futuro secretário, depois do anúncio de seu nome pelo governador Sartori na sexta-feira. César Schirmer disse que o trabalho tem três diretrizes para enfrentar a situação da segurança. Desburocratizar ações, aumentar o policiamento nas ruas e a sensação de segurança e criar novas vagas em presídios. 50% dos crimes, dos homicídios praticados aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, são de pessoas que já cometeram algum grau de delito, algum crime. Então está na hora realmente do poder público enfrentar esta realidade com muita firmeza e convicção. Tirar os criminosos das ruas e certamente com isso nós podemos reduzir os índices de criminalidade. O secretário, que toma posse na quinta-feira, defendeu a união entre as instituições públicas e privadas e disse que vai buscar alternativas para as dificuldades financeiras. Olá amigos da MCP, vamos falar de esporte. Na segunda-feira ocorreu um Grenal, isso mesmo. Grenal em plena segunda-feira, à tarde, lá em Eldorado Sul, no CFT L Dourado do Grêmio, o Tricolor foi amplamente dominado pelo Colorado. O Internacional massacrou o Grêmio, uma vitória consistente de 3x0, que podia até ser mais. O Internacional, que tem jogadores conhecidos nesse elenco de transição, chamado Sub-23, como o zagueiro Raque, que há pouco estava no profissional, também o Rafinha, o meia que desceu para jogar esse jogo. No Grêmio também, jogadores conhecidos como o Tili, Catacante, o meia Felipe Tontini também, o lateral esquerdo do Breno. Mas o Internacional foi amplamente superior, dominou o tempo todo, podia até ter sido mais. O goleiro Matheus Nogueira foi um dos destaques do Grêmio, mesmo tendo sofrido 3 gols, porque a superioridade colorada ficou evidente ao longo dos 90 minutos. Saindo da dupla Grenal, da base desses times de transição, mas indo para os times profissionais, o Grêmio está em Curitiba, onde nesta quarta-feira enfrenta a equipe do Coritiba, o Grêmio se prepara e precisa sim da vitória. O Tricolor quer os 3 pontos para voltar a subir na tabela de classificação, se aproximar aí do Palmeiras, que é o líder, ficar ali dentro do G4, para quem sabe lá na frente ainda brigar pelo título. E o Internacional, como a gente já vem falando, não tem mais como adiar. Tem que vencer na quinta-feira o Santos no Berahil, precisa de uma vitória, está no Z4, é o momento da torcida colorada apoiar para que o Inter saia dessa situação. Está 14 jogos sem vitórias, não pode mais esperar, o Internacional precisa e muito dos 3 pontos na partida contra o Santos. De esporte por hoje era isso, para a RCT, o Jornal da RCT, Jair Jornal da RCT. Jornal da RCT. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e rapidez. Para contato ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindeznh.com.br Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para criançada. Casa da Festa Manhattan. Um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar para formaturas, festas empresariais e outras festas com dois ambientes inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692 Bairro Rio Branco, Canoas Telefone 3031 7000 Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417 Portuários, caminhoneiros e fazendeiros bloquearam a estrada que leva ao porto. Eles dizem que sofrem prejuízos por causa dos 7 a 9 mil migrantes que moram na chamada Selva de Calé, um acampamento montado em condições precárias. Para chegar à Grã-Bretanha, os migrantes invadem veículos ou trem que passa por um túnel embaixo do Canal da Mancha. Os fazendeiros reclamam de ataques às plantações. Muitos franceses querem que o controle sobre a migração seja feito em território britânico. O problema influenciou a decisão da Grã-Bretanha de sair da União Europeia. Metade do acampamento de Calé foi desmontada em fevereiro e março. Na sexta-feira, o ministro do interior da França, Bernard Kazeneuve, disse que o restante será desativado em breve, mas não fixou data. A insatisfação com a política para refugiados parece ter sido decisiva no resultado das eleições para o governo do estado alemão de Mecklenburg-Pomerânia ocidental. A primeira-ministra Angela Merkel seguiu defendendo as medidas tomadas para lidar com a questão do refúgio, mas assumiu certa responsabilidade pelo mau desempenho nas urnas do partido que ela lidera, a CDU. Merkel disse reconhecer que no momento muita gente não confia na capacidade do governo para resolver certos problemas, mas que é fundamental resgatar essa confiança. Neste ano, as eleições regionais que definem o parlamento de cada estado alemão estão sendo acompanhadas ainda mais de perto. Em foco está o partido de extrema direita, a AFD, anti-imigração. No domingo, conquistou o segundo lugar com quase 21% dos votos. O SPD, partido de centro-esquerda, se manteve na liderança do estado com pouco mais de 30%. E a CDU amargou o terceiro lugar com 19% dos votos. O candidato do AFD comemorou o fato de agora haver uma oposição no parlamento regional e, quem sabe, daqui a um ano, também no parlamento federal. A legenda populista anti-imigração é jovem surgiu há apenas três anos. Agora tem representantes em nove dos 16 estados alemães. E nas outras três eleições regionais desse ano, ficou em segundo e terceiro lugares. O resultado de domingo também foi comemorado pela extrema direita de outros países europeus, como a Frente Nacional na França e o Partido da Liberdade na Áustria. A força do AFD continuará sendo medida nas próximas quatro eleições regionais até setembro do ano que vem, quando será decidido quem comandará o país. Parentes dos detidos passaram a noite em frente ao Departamento de Investigações Criminais. Eles dizem que a polícia ficou horas sem dar qualquer informação, nem permitiu a entrada de advogados. O filho de Rosana esperava um amigo para ir ao protesto. Quatro pessoas estavam de mochila e eles alegam que nas mochilas tinha arma branca. Como é que quatro pessoas vão carregar a arma branca para 22? Não tem como. Ontem à tarde, a Avenida Paulista foi tomada por manifestantes. Os organizadores estimam que 100 mil pessoas tenham participado do ato. A tropa de choque foi vaiada enquanto se posicionava. Da nossa parte não vai surgir nenhum pretexto para a repressão policial. Se houver qualquer coisa, nós esperamos e temos a segurança de que não. Mas se houver qualquer coisa nesse ato, é de responsabilidade da polícia militar. Os manifestantes caminharam até o Largo da Batata, na Zona Oeste, onde a polícia também estava posicionada. Quando o ato já tinha sido encerrado, começou a correria. Não se sabe ao certo o que fez a polícia jogar bombas de gás e começar a dispersão. Este jornalista da BBC Brasil foi agredido por policiais. Ele diz que não sabe o que motivou o ataque da polícia, mas que depois de começar a correria, viu manifestantes atirando garrafas contra a tropa. E mesmo eu não me identificado como imprensa, mostrei meu crachá, eu mostrei, gritei que eu era imprensa, eu fui agredido por policiais, eles gritavam, sai da minha frente, sai lixo. Hoje o sindicato dos jornalistas de São Paulo se posicionou contra a repressão policial. Não havia qualquer botismo, eles simplesmente começaram as bombas, daqui a pouco formou uma tropa de choque, entrou blindado, começou a jogar água. Na sede do sindicato, o senador Lindbergh Farias anunciou que vai denunciar o Estado brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nos preocupam com os próximos passos, então manifestação não pode mais, criminalização de movimentos sociais. Então eu acho isso gravíssimo. São pelo menos 2.500 pessoas ligadas a grupos de trabalhadores do campo, como o MST. O protesto é contra a proposta de alteração nas regras da aposentadoria, em discussão pelo governo. Outra reivindicação é a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto na última reforma ministerial. Os manifestantes estenderam faixas e pediram novas eleições. Eles ocuparam dois andares do Ministério e montaram um acampamento. Servidores não conseguiram entrar no prédio pela manhã. O protesto faz parte da jornada de lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, que acontece de hoje até quarta. O protesto faz parte da jornada de lutas do campo, que acontece de hoje até quarta. O protesto faz parte da jornada de lutas do campo, que acontece de hoje até quarta. O protesto faz parte da jornada de lutas do campo, que acontece de hoje até quarta. O protesto faz parte da jornada de lutas do campo, que acontece de hoje até quarta. O protesto faz parte da jornada de lutas do O protesto faz parte da jornada de lutas do O protesto faz parte da jornada de lutas do O protesto faz parte da jornada de lutas do Legenda Adriana Zanotto